Valorize a sua vida, que a vida é a coisa mais importante que Deus tem dado pra gente. A Donizete e a Aparecida do Pelírio da Costa. Que eu aposentei também, precisei parar de trabalhar, então arrumou um hobby pra fazer, né? E aparenta pra mim um excelente negócio. E qual que é a lição mais importante que o senhor aprendeu ao longo da vida? Pelo menos ter respeito com o ser humano, né? Isso é importante pra gente. Qual o propósito da sua vida? Teja de fé e seja um grande vencedor. Tenha certeza que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Bom, poste-se lá na sua oposição. Pode ficar bom tarde.